Olá senhoras, olá senhores, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Dimas Vilaça, professor de ciências do EAD Concurso, estamos aqui mais uma vez nesse estúdio maravilhoso, com essa equipe que nos dá todo o apoio, para dar continuidade à emenda do seu concurso, o conteúdo de química. A gente está começando a fazer a abordagem hoje da química orgânica. Claro, você deve ter visto no ensino médio, que a química orgânica é uma química muito recente. A inorgânica lá, que a gente divide em atomística, química geral, físico-química, é uma química anterior a Cristo. Você vê que os próprios egípcios já conseguiam produzir vidro, usando areia, derretendo areia. Enfim, a química orgânica, por ser uma química mais recente, é uma química mais normatizada. A nomenclatura vai ser bem mais fácil. Então, se você observar em volta, e de você, e aqui também no estúdio, mais da metade do que a gente vê em volta é composto orgânico. Antigamente, achava-se que os compostos orgânicos só podiam ser produzidos pelos seres vivos. Daí o nome, substâncias, compostos orgânicos. Mas o Wohler, um grande químico, conseguiu produzir ureia a partir do cianato de amônio, com aquecimento do cianato, e provou que a gente podia conseguir produzir compostos orgânicos em laboratório. Se você olhar, por exemplo, os derivados de petróleo, como borracha, o próprio asfalto, todos esses plásticos que nós temos em volta, todos esses são compostos orgânicos. Na prática, os compostos orgânicos são aqueles que são formados por uma cadeia de carbono. Você vai falar, mas professor, o CO2, pois é, a gente costuma chamar de transição, CO2, H2CO3, ácido carbônico, CaCO3, carbonato de cálcio, os compostos orgânicos têm essa particularidade. O carbono, a sua mais importante propriedade do carbono, tu vê um átomo sozinho ali na tabela periódica, entre aproximadamente 120 outros elementos, o carbono forma muitas vezes mais compostos do que todos os outros elementos da tabela. Ou seja, mais de 10 mil compostos orgânicos, todos esses plásticos, tinta de parede, por exemplo, PVA, PVC, o piso, enfim. Por que o carbono consegue formar esse número imenso de compostos? Em cadeamento. O átomo de carbono, você consegue montar cadeias infinitas de carbono. Pega uma proteína aí com 5, 6 mil átomos de carbono. Os outros elementos químicos, você não consegue isso. Pega, por exemplo, oxigênio, O2, oxigênio molecular, 2 oxigênios. O3, ozônio, mas você não tem O4. Então, porque fica instável. Então, as cadeias carbônicas são muito grandes devido ao poder do encadeamento do carbono, formar cadeias estáveis. E o carbono sempre vai apresentar quatro valências, a famosa tetravalência. Isso nos leva a um grande número de funções orgânicas. Lá na química inorgânica, por exemplo, você tem 4, 5 funções. Óxido, ácido, sal, base e os hidratos. Na orgânica, você vai ter umas 30, das quais nós vamos ver, o que pede no seu conteúdo, umas 12, 13, 14 funções. Mas é muito mais fácil, porque como você vai ver, todas essas funções, a nomenclatura é muito fácil. Você vai indicar o número de átomos de carbono. Se tem um átomo, é met. Se tem dois, é et. Três é prop. Quatro é but. A partir de cinco é o prefixo grego. Penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, unodeca, duodeca. O meio do nome. Você vai indicar se a ligação é simples, dupla ou tripla. An, en, in. A gente fala saturado, insaturado por uma pin, saturado por duas. E a terminação? Hidrocarboneto termina em O. Mete, an, o. Metano. Nós vamos ver com mais calma. Propano. Tem três. Prop, três. An, ligação é simples. Se tiver uma dupla, propeno. Se tiver uma tripla, propino. Mas se for um álcool, metanol, etanol, propanol. Se for um ácido carboxílico, ácido metanoico, etanoeco, a terminação indica a função. Nós vamos ver com mais calma. Eu te dei só um resumão. Mas só para fazer uma introdução legal, nós vamos entrar na função hidrocarboneto, que é aquela que vai dar origem a todas as outras. Eu vou tentar listar as funções aí da sua emenda. Bom, primeiro, nós vamos ver, o primeiro grupo que nós vamos ver vai dar origem a todos os outros. São chamados hidrocarbonetos, né? Esses hidrocarbonetos, ó, tem esse nome exatamente por quê? Hidrocarbonetos. Tem esse nome, ó, hidro, hidrogênio, carbonetos. Porque são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Aqui você vai ver, nós vamos encontrar gás importante como metano, gás de cozinha, propano, butano. A gasolina, as gasolinas que vão de C6 até C10, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22. Vamos encontrar óleo diesel, querosene, os resíduos que são usados para petróleo, para plástico. Então, compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. A segunda função que nós vamos ver, nós vamos chamar de derivado halogenado, ou podemos chamar também de haletos. Eu vou botar uma sequência mais fácil para a gente aqui, tá? Bom, a terceira função que nós vamos ver, nós vamos pegar, por exemplo, as funções como que apresentam o carbono fazendo uma dupla com o oxigênio. Por exemplo, os aldeídos. Todos, todos que você vê aqui, são aldeídos. Todos os que você vê são derivados, podem ser derivados dos hidrocarbonetos. Depois, também o carbono com dupla, nós vamos ver as cetonas. Uma cetona muito importante é a propanona, conhecida comercialmente como a cetona. Então, ó, os hidrocarbonetos, como você viu, só carbono e hidrogênio. Vamos colocar CXHY. Os haletos. Haletos, nós vamos pegar um hidrocarboneto, vamos tirar um hidrogênio e botar um halogênio. Por isso que chama haleto. Por exemplo, um muito conhecido, ó, que é o popular lança-perfume, ó, o cloreto de etila. Tu vê que eu pego o etano, que é C2H6, tiro um hidrogênio e coloco um cloro, ó. Uma letra. Tu pode chamar de cloroetano ou cloreto de etila. Nos aldeídos, você vai notar que agora nós temos assim, ó, o aldeído mais notável, ó, C dupla O, é esse aqui, ó. Ele é conhecido como, ó, metanal. Tu vê, mete porque tem um carbono. Ah, porque o carbono não faz dupla com carbono. Pra C, tem que ser carbono, dupla com carbono. E em carbono, tripla com carbono. Esse é o popular aldeído fórmico ou metanal, conhecido como formol. Ele mata fungos e bactérias decompositores, por isso é usado como conservante, né? A cetona, ó, mais notável, como eu disse pra você, nós vamos ter, ó, a propanona, que é essa aqui, ó, CH3, ó. Olha aqui. CH3, ó. Olha só, olha aí. E aqui o C dupla O, próprio porque tem três, ó, um, dois, três carbonos. An, porque as ligações entre os carbonos são simples, ó, an. A ligação dupla com oxigênio não conta, né? Então, a propanona, iona, porque é uma cetona. Tá, então, aldeído, cetona, depois nós vamos ver o grupo éter. Ó, esses éteres também muito importantes na indústria. Vou botar aqui do lado pra você, ó, um exemplo de éter, olha aqui. Ó, esse é um éter, ó. O éter é quando você tem um éteroátomo. O oxigênio como éteroátomo, olha ele aqui, ó. Olha só, esse é o éter. Muita gente confunde com o éter, né? Então, esse é o éter, tranquilo? Tá, esse éter é chamado metoximetano. Depois a gente vê a nomenclatura. No seis, nós vamos ver, vamos pegar um grupo também, uma sequência fácil pra gente. Vamos pegar ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos, ó, ou carboxilácidos, como você vai ver, ácidos carboxílicos. Um exemplo de ácido carboxílico, que você deve conhecer bem, ó, é aquele que é utilizado como, ó, tempero de salada. Olha aí. Esse é o chamado, ó, ácido acético. Ó, o grupo, esse grupo aqui, ó, ó, identifica a função ácido, o ácido etanóico. Tranquilo? Então, vamos dar mais uma geral nas outras funções, né? Só pra gente poder, fomos até a seis. Vamos pegar agora a função de número sete. É, vamos botar aqui, ó, função sete. Na função de número sete, nós vamos trabalhar, então já foi até ácido carboxílico, vamos botar álcool, né? Porque aí a gente já pode, é, a função alcoóol, ó. Você vê que eu tô usando uma sequência bem aleatória. Bom, os alcoóis são grupos que são identificados quando você tem, olha aqui, o OH, ó, esse é um álcool bem conhecido, ó, o etanol. É tipo que tem dois carbonos. Â, porque a ligação entre os carbonos é simples, ó. E ó, ó, o OH tá ligado a um carbono saturado. O que que é o carbono saturado? Carbono que só faz ligação simples, ó. Então, ó, o álcool. Esse é o etanol, álcool etílio. Olha que interessante agora, o 8, bem parecido. Esse a gente costuma chamar de, ó, enol. No plural, é nóis, né? Então, vamos lá. Olha aí. Os enóis também é o grupo OH, só que esse grupo agora, cuidado com isso na sua prova. Ó, vê que o OH agora tá ligado a carbono insaturado, ó. O carbono faz uma ligação pi. Então, já não é mais um alcool. Esse é um enol. Então, o de cima é eti, porque tem dois. Ân, porque a ligação é simples, ó. O de baixo, ó, é eti, porque tem dois. Ên, porque a ligação é dupla, ó. Olha lá. Ân, porque a ligação é simples, ó. Ên, porque a ligação é dupla. E ól, esse é o etenol. Bom, toma cuidado, porque existem grupos que podem te confundir aí, né? Existem alguns grupos que podem aparecer essa dupla no carbono sem hidroxila. Quer ver? Olha esse composto daqui. Observa comigo. Aqui, ó. Vou botar aqui embaixo, ó. Isso que você está vendo aqui. Carbono sempre tetravalente, ó. Duas, três, quatro aqui. Duas, três, quatro aqui. E aqui mais três hidrogênios, sempre tetravalente. Sempre contando quatro. Isso é alcool ou é enol? Você vai falar, é enol, professor, porque tem dupla. Olha a dupla lá, professor, olha lá. Ó, não. Não é. A dupla que está, que você está vendo, o carbono da dupla não está ligado no OH. Isso é alcool. Toma cuidado. A gente fala, é um alcool insaturado. Ó, esse é um alcool insaturado. Enquanto que esse que você tem aqui em cima, ó, é um alcool saturado, ó. Viu bem? Tranquilo? Tá bom? Então, cuidado. Só é enol se o OH estiver ligado no carbono, num dos dois carbonos da dupla. Se não, você tem alcool insaturado. Insaturado é porque você, aí mais tarde, dá pra fazer uma reação de adição. Pode quebrar a pi e botar dois substituintes aí. Muito bem. Continuando. Vamos lá. Agora, então, já vimos alcool, enol e o grupo 9 também, bastante interessante. No grupo 9, nós vamos ver aqueles que nós chamamos de fenóis. Ó, nos três grupos, por isso que eu os botei junto. Alcool, enol e fenol. O que vai caracterizar é o grupo OH. Tu viu que no alcool, o OH está ligado ao carbono com simples, ó, carbono saturado. No enol, o OH está ligado no carbono com dupla. E no alcool insaturado, embora exista a dupla, ó, o OH está ligado no carbono saturado. Agora, imagine que nós tivemos, hoje eu vou mostrar vários compostos assim, imagine que nós tivéssemos um anel benzênico. Tu lembra lá que o benzeno C6H6 é um hidrocarboneto, ó, formado por seis carbonos, né, com três duplas alternadas. Isso seria o benzeno. Mas tá, a gente vai poder chamá-lo por um nome oficial mais sofisticado, né? Chamar, por exemplo, de 1, 3, 5, hexatrieno. Mas o pessoal chama de benzeno. Então, em cada vértice aqui eu tenho um hidrogênio, ó. É C6H6, ó. Olha só. Em cada vértice eu tenho o carbono ligado a um hidrogênio. Pode observar que ele continua fazendo a tetravalência. Agora, se eu tirar o hidrogênio e colocar aqui um OH, de novo, ó, eu tenho o chamado fenol. Na verdade, o nome mais correto seria hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno. Ou seja, o OH pode aparecer no alcoóol, quando o carbono é saturado, ó. No enol, quando o carbono é insaturado, que tá ligado no OH, e no fenol, quando o OH está ligado no anel aromático, né? Você vai ver que esses fenóis são bastante tóxicos. Bom, depois a gente vai ver mais umas 4, 5 funções aí na sequência, mas essas pra gente começar, tá de bom tamanho. Então, observe. Depois a gente vai ver na sequência os ésteres, né? Vamos ver também os compostos formados por nitrogênio, aminas, amidas. Mas isso com mais calma na sequência. Muito bom. Então, vamos lá agora pra dar uma... Ver se nós entendemos, né? Então, ó, começou. Observe que o que nós temos aí agora, agora já o slide pra você se guiar, com funções químicas, funções inorgânicas, óxido, ácido, sal, base ou hidroxidrato, e as funções orgânicas, nós vamos ver as que ele pede na sua emenda, umas 13 e 14. Muito bom. Continuando. Então, funções orgânicas. Conceito, é um conjunto de compostos, observe comigo, ó. Olha aí. É um conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas, ó, semelhantes. O que que todo hidrocarboneto tem? Carbono e hidrogênio. Vamos lá, basicamente, os mesmos tipos de reações. O que que todo ácido carboxílico tem? C dupla OH. Tá. Classificação. Simples, né? Quando você tem... Olha bem. Apresenta só um grupo funcional, ó. Por exemplo, aqui, você já está sabendo. Que composto é esse? Ai, que lindo, ó. Que composto é esse? Esse composto é um alcoóol. Se eu tirasse esse OH e botasse um hidrogênio no lugar, seria o propano. Observe que se eu fizesse assim, ó. Olha aqui. Em cada pontinho desse eu botasse um hidrogênio, ó. Viu? Eu teria o propano. Prop, porque tem três. Am, porque as ligações entre os carbonos são simples. E O, porque é hidrocarboneto. Entretanto, o hidrogênio que estava aqui foi substituído pelo OH. Então, eu tenho um alcoóol. Observe que o OH está num carbono que só faz ligações simples. Então, esse é um alcoóol. Uma função... Só tem um grupo funcional, ó. O chamado grupo funcional é aquilo que identifica a função. O grupo funcional do alcoóol é o OH em carbono saturado. Só pra brincar. Vamos pra nomenclatura? Vamos. Prop. Tava falando do... 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 Eu uso em. Quando for tripla, eu uso em. Então, agora, pra dar a nomenclatura, ó. Eu tenho três carbonos. Um, dois, três. Nós vamos usar prop. Três carbonos. Agora, observe que eu tenho só ligações simples, ó. Ligações simples. Se as ligações são simples, é aqui, ó. É an. Então, eu uso prop. An. Se fosse dupla, aí sim. Eu usaria em, né? E como agora você vê que nós temos, ó, o grupo OH ligado a um carbono, que só faz simples, este, é um alcoóol. Então, eu coloco propanol. Mas o interessante é que você poderia ter esse OH, olha agora que bonito, já é um caso de isomeria, ó. Esse OH poderia estar nesse carbono aqui, ó. Tu percebeu? Ó. Mas você pode falar, tá? Qual é a diferença? Esse primeiro é o propanol 1 ou 1-propanol. Porque esse é o carbono 1. Não é o 3? Não. Você vai começar a numerar da extremidade mais próxima do radical funcional. Observe que esse é o propanol 1 e esse aqui, ó, é o propanol, ó. O propanol 2, viu? Ah, Dimas, e se fosse nesse carbono daqui? Seria propanol 1. Cuidado com isso. Se fosse esse carbono aqui, ó, ó, seria propanol 1. Se o OH estivesse aqui, seria propanol 1. Porque sempre começa a numerar da extremidade mais próxima. Então, esse é o propanol 1. Se o OH estivesse, não aqui, mas nesse carbono daqui, continuaria sendo o propanol 1. Numere sempre a extremidade mais próxima. Por isso que esse é o carbono 2, ó. Então, esse é o propanol 2. Tranquilo, né? Bonito? Bonito. Muito bem. Vamos pra frente? Vamos pra frente. Então, vamos lá. Continuando a classificação, nós vamos ter agora as chamadas funções múltiplas, né? Então, funções múltiplas é quando eu tenho, como você tá vendo aí, mais de um grupo funcional no mesmo composto. O que que tu nota aqui, ó, função múltipla? Ó, eu tenho um grupo, dois grupos funcionais, ó, H, um grupo aqui, ó, e outro aqui, ó, nesse ponto, ó. Cuidado, é múltipla. Isso é o que nós chamamos de um diolcol, ou um diol. Observe que a nomenclatura, muito boa essa também, de onde que eu começo a numerar? Da esquerda ou da direita? Da direita, ó. Por quê? Porque se eu começar da esquerda, esse carbono vai ser 1, esse vai ser 2 e esse vai ser 3. Então, eu vou começar a numerar, ó, da extremidade mais próxima que é essa daqui, ó. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2 e esse é o 3, ó. E não o contrário, cuidado, já tô aproveitando pra gente dar uma adiantada. Ele é um diol, ou um diolcol. Só por curiosidade, que a gente não começou a nomenclatura, qual que seria o nome dele? Seria, olha aqui, propi... Por que propi, Dimas? Propi, porque nós temos 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. Agora, eu vou colocar o AN, ó. Por que que você vai colocar o AN? Você sabe, claro que você lembra. Eu vou colocar o AN, porque as ligações entre os carbonos, ó, aqui e aqui são simples. Se fosse duplo, eu colocaria o O. E pra soar um pouco melhor, eu vou colocar o O, ó. Propano. E agora, como eu tenho... Com calma agora. Como eu tenho agora 2 OHs, eu vou colocar propano, diol. Di pra indicar que são 2, ó, OHs, ó. E ol pra indicar que é um alcoóol. E aí eu numero. Propano de ol, 1, 2. Pra indicar que eu tenho 1 OH no carbono 1, ó. E que eu tenho outro OH no carbono 2. Propano de ol, 1, 2 ou 1, 2 propano de ol. Viu que não é o bicho? Pois é. Então, esse é quando eu tenho a função múltipla. Não vai confundir a função múltipla, por favor, né? Com o que nós chamamos de função mista. Quando o composto apresenta 2 ou mais grupos diferentes na molécula. Observe que aqui eu tenho o grupo O, C dupla O. E aqui eu tenho o OH. Veja, isso é um ácido carboxílico. Aquele que eu te dei o exemplo. Esse é o chamado ácido. Por que ele é ácido? Porque tem C dupla OH. Agora, qual é o nome dele? Tu vai fazer assim, ó. Quantos carbonos tem? 1, 2, et. Ó. Qual é o tipo de ligação entre os carbonos? É simples. Cuidado que tem que ser ligação entre carbonos. Simples, dupla ou tripla. An, em, in. Note que a dupla entre carbono e oxigênio não interfere na nomenclatura. Como eu tenho o ácido et, porque são dois. É an, ó. Por quê? É an, porque a ligação é simples. E a terminação de todo o ácido carboxílico, que é oico. Esse é o ácido etanoico. Aí no comércio costuma ser chamado de ácido acético. Popular vinagre, né? Acético do latim, aceto. Muito bem, crianças. Orgânica é muito conteúdo, mas é muito mais fácil que inorgânica. Porque é uma química recente. Ela é normatizada. Met, et, prop, but. An, em, in. O, ol. É, oico. É, papapá, papapá. Vai dando, a nomenclatura é muito fácil de você fazer. Beijo grande. A gente volta já. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.